Agora a gente vai com Libra, isso? Librianos, prestem atenção. Para Libra, atenção. Novo amor chegando na vibração dos Librianos e Librianas que estão solteiros nesse momento. Eba! Tem um novo amor vindo a caminho. Se de repente você já está num relacionamento, não leve tudo a ferro e fogo, tá? Tenta equilibrar um pouquinho mais e tenta deixar as coisas mais leves, mais livres, mais soltas. Deixa correr conforme deve ser, tá? Não se afasta tanto dos prazeres, não. Deixa a coisa fluir, tá? Faça acontecer também dentro do seu relacionamento para que depois você não se arrependa, tá bom? O lance é o seguinte, para saúde e recuperação, paz, final de ciclo ruim também para quem está dodói nesse momento. E tranquilidade também no âmbito espiritual, tá? Você pode aproveitar inclusive essa semana para um autoconhecimento, de repente. Conhecer a ti mesmo dentro da espiritualidade vai ajudar bastante, tá bom? Para dinheiro, mesmo que você passe por algumas turbulências e nebulosidades, é interessante você acreditar nas mudanças, tá? São pequenas trevosidades que estão mostrando com a carta das nuvens. Então assim, vai passar. Existe a trevosidade, existe a turbulência, mas vai passar. É necessário você ter fé e acreditar nessas mudanças. Elas vão acontecer, vão chegar, tá? Você terá ajuda para isso, tá bom? Principalmente para você conseguir um emprego, você está muito nebuloso nesse momento. De repente, para você se manter no emprego que você está, você conseguir renovar as suas finanças e tudo isso. Calma, Libriano, vai dar tudo certo. Maravilha! Boa semana para você do Signo de Libra. Boa semana para você do Signo de Libra.